O que é o príncipe do vento? Sou o príncipe do vento, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do vento, meu castelo é de madeira Milhões de brasileiros, não tem teto, não tem chão Eu sou apenas mais um na multidão Não vá pra grupo com minha calça, minha peita, minha lupa Se canta o rap aí, não se iluda lá Tô vendo a cena, vai chover e o rio vai transbordar E meu castelo de madeira, vai alagar Rizendo de posto é o mesmo abraço que os meus prejuízos Natural sofrer, se os cordões são indecisos Mil avisos, periferia desestruturada Mil moleque louco, no crime mostra a cara Centena de vezes vi a cena se multiplicar Quando cheguei aqui não tinha ninguém, agora tem uma pá Moleque doido, eu enfrentei o mundão de frente Ausente em várias fitas, bandido, fit, crente No pente, desilusão, dinheiro, mulher, mais pra frente Se Deus quiser, mais resistente a fé Rumo ao centro, galos das mãos, multidões Toda essa rebeldia reforça os refrões Talvez você não saiba do herói que vive a guerra Com a marmita fria, sem mistura, eu sou favela Vivi pensando a vida inteira em fazer um regaço Mas agora que conquistei meu sonho Aquele abraço, mas não importa Se chão de terra tem poeira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gate, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gate, meu castelo é de madeira Hoje já choveu, já ventou, tô de cara Em saber que meu castelo suporta tudo, menos fogo e bala Suporta a dor, minha crença, minhas loucuras Suporta até minha cabreiragem com a viela escura E o sobe e desce de uns nóia na fissura Chave de cadeia se trombar com a viatura Vida dura, brotou o espinho, não a rosa Quebrada querida, vida bandida, veste prosa Meu orgulho, um rádio velho toca fitas Rap nacional tocando, é o que liga Às sete da noite a luz elétrica cai Se é comunitária sai do ar, aí vai Coloco aquela fita de drão, bam 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 O cérebro sobre rodas, finado cobando As crianças me veem como um adulto equilibrado Não sabem das minhas fitas, nem dos meus pecados E os aplausos, deixem pra depois Quebrada querida mãe É só nós dois, vou lutar pra ser vencedor nessa porra Desbaratina, vidinha, podre, Sodoma e Gomorra Deus criou o mundo e o homem criou o dinheiro Crack e cocaína, bebida e puteiro Mas não importa se o chão de terra tem poeira Aqui é meu castelo de madeira Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gueto, só quem é desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Do lado de cá, do lado de lá Treta todo dia sem parar Do lado de lá, do lado de cá É sempre a mesma coisa, mano, o que que eu vou falar? Você sabe o que o sistema faz Ignora e traz problema Psicológico, tensão é foda Descaso, humilhação, transtorno permanente Eu vi até uma família de crente, espanca um parente Que amanheceu no outro dia em coma Alcoolizado, drogado, traumatizado, foi pra lona Dez horas depois, perícia, polícia, ambulância E o parente que bateu, chorou igual criança Esse é o sintoma da doença que me afeta Ganhei de cortesia, mau humor E as frestas, não a festa Porque sorrir é difícil, entenda Sou verdadeiro e não lenda Hoje já choveu, ó, mó neurose Nem costumo beber, até tomei uma dose Talvez pra clarear ou esconder os problemas Mil vitinha acontecendo, esse é meu dilema Coisa de louco, abre a janela e vê no esgoto Cachorro morto, sente o mau cheiro e o desconforto E junto com a lama, o drama A sujeira, brasilite, no calor é o inferno Mó canseira, sonhar, sonhar, querer Não é poder, tem que ser, mano Fazer jus ao proceder Pro cu que tem dinheiro e luxo é constrangedor Me ver impregnado aqui com ódio e rancor Sonhei com tudo isso a vida inteira Realizei meu sonho, meu castelo de madeira E é treta todo dia, todo dia, o dia inteiro Só falta construir um banheiro Sou o príncipe do gueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira Sou o príncipe do gueto, só quem é, desce, sobe a ladeira Sou o príncipe do gueto e meu castelo é de madeira